Primeira vinda foi em RICRO-MATURALONES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL É prazer que pra corriga a gente não tem a versão do perigo de resultado na corrigão um pouco de hora de cada cor do batelho batendo pelo anel externo vamos para a primeira vinda aqui para a largada da corrigão não tem a versão do perigo não tem a versão do perigo de resultado estamos na sexta etapa da 2011 A CIDADE NO BRASIL 2018 A CIDADE NO BRASIL agum A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. A gente vai mostrar o ponto do cartil número zero, além da relato do tipo. Se ele pode ter mais uma volta com a porta para o final, a segureira de quatro minutos. Se ele ficará colocada, vai passando para cima do Renatinho. Certo, seco. Atenção do tralco. Atenção do tralco. Os caras estão com a porta para o tralco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.